O mundo das passarelas está em suas mãos. Supermodel Brasil. Participe do maior concurso de modelos do mundo. Se você tem a partir de 13 anos e mais de 1,72 metros, pegue sua ficha de inscrição na revista Caras. A ganhadora da etapa Brasil vai para Porto Rico concorrer a final mundial e a um contrato de 250 mil dólares com a Ford Models de Nova York. Supermodel Brasil. Inscreva-se e entre para o mundo da moda. Supermodel Brasil.